E aí você sai do trampo, caminhada monstra e olha ali que show de bola. Os caras já montaram um parque aqui onde tem o Race Course, que é onde tem corrida de cavalo aqui. Já montaram um parque rapidão, com roda gigante e tudo. E tá uma par de balão voando aqui, mostrar pra galera aí. E aproveitei pra encontrar a Camila, que tava no meio do caminho, andando pela cidade. E dá uma olhada na parada aqui, como é que tá de balão, cara. E aqui os caras fazendo mais um. Amanhã a gente vai passar aqui direito com mais calma, pra dar uma olhada. Também vai lá no centro onde tem uma feirinha de comida, né? Que tava tendo semana passada. É o Food Festival que a gente foi, que a gente comeu no restaurante pior de todos. É, a gente comeu no restaurante chinês, que foi um lixo. E depois a gente descobriu que tá tendo Food Festival. É, aí perdemos, né? Então amanhã a gente vai no Food Festival comer. Isso aqui os caras montaram, sei lá, dois, três dias. Os caras montam toda essa estrutura, ó, pra lá. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu mostrei. Tem roda gigante, tem uns brinquedos meio play center, assim. Umas paradas meio perigosas, tá ligado o que eu tô vendo ali? E é isso aí, amanhã a gente vai dar uma volta aqui e mostrar mais direitinho pra galera. Que agora é ir pra casa, né? Tomar o resto daquele vinho lá de comemoração da cama, né? E é isso aí, mas que da hora, cheio de balão. Vou mostrar pra galera ali onde tem o... Foi só legal, porque eu vim desde lá do centro, passando pela ponte, assim. E fui vindo nessa linha reta aqui, né? Tava muito legal. Todo lugar eu parava. Pô, tem umas árvores aqui, uns balões. Ah, é, fica um monte de foto show, cara. Vou postar as fotos no Instagram pra não ficar... Eu sempre prometo por foto aqui no vídeo e nunca coloco. Então as fotos estão no Instagram, quem quiser, segue aí. Dá uma olhada o cesto subindo. Olha lá, ó. Tem coragem de subir num bagaço desse? Tenho. Dá medo, mas tem coragem, sim. Não pode, é tipo o fogo que faz... Não, é, o ar quente, né? Ele esquenta o ar que tá lá dentro. Gente, mas que coisa doida, né? Olha o cachorro gemendo aqui atrás. Tá com medo. Tá com medo. E ali atrás, ó, o parquinho. É, justo agora os brinquedos doidos pararam de rodar, ó. Ah, mas aí de noite vai ficar mais legal com as luzes, né, e tal. De fundo, a música, como é que chama? Baby Sharks. Não sei se tá conhecido inicialmente, mas pelo menos na Inglaterra. Vamos conhecer mais um parque aqui perto de casa. West Bank Park. Aqui, what can you do here? Olha o tanto de passarinho que tem aqui comendo seus frutinhos. Estão entrando nos buracos e caçando os frutinhos. Temos muitas árvores. Parquinho para as crianças. Um, ops, um campinho, um mini campinho de futebol ali na frente. Aqui tem algumas árvores, ó, com o tipo da árvore que é. Essa tem um tronco diferenciado. E ali acho que tem uma plantação de rosas. Algumas morreram, né? Gente, isso aqui é uma videira. Olha só. Daqui a pouco a gente vai poder vir aqui catar uva para comer do pé. Aqui é a saída do parque, ou outra entrada, né? Tem aquele moinho ali, que eu ainda não fui, mas o Wesley falou que fica bem numa rotatória. E aqui vi que tem equipamentos aqui para fazer um workout também, uma academia. E tem uma pista não, não é? Uma quadra de basquete também. Legal. E aqui será que é isso abdominal, assim, de lado, né? Aprender a andar de skate. Não sei o que vai ter aqui, né? Será que alguém tem dois, né, de altura e faz abdominal aqui do lado? O museu, como todos os outros museus, cada mês ou temporada, eles têm uma coisa. E aqui, eu não sei se é fixo, mas ó, é um passeio pela cidade desse trenzinho aqui. Ele estava até aqui agora há pouco, não sei se o Wesley tirou uma foto. A cada 30 minutos, esse é o preço. Deve ser uma experiência legal e não é tão caro, né? Vale a pena. Vamos agora, então, andar mais um trecho da muralha. E aqui, eu não sei se o Wesley tirou.